Teatro, dança, artes visuais. 20 projetos nessas áreas receberam o primeiro prêmio nacional de expressões culturais afro-brasileiras. A iniciativa é do Centro de Apoio ao Desenvolvimento e da Fundação Cultural Palmares. Contou com o patrocínio da Petrobras por meio da Lei Rouanet. Sempre estamos de algum tempo verbal, pode ter sido proibido. Palavras transformadas em arte, algo que os negros sempre fizeram, mas que nem sempre foi reconhecido. A gente, por exemplo, tem uma pesquisa feita pelo professor José Itaraújo, que indica que apenas 7% da temática da cultura no Brasil, na televisão, ela é de origem afro-brasileira. 98% dos apresentadores são euro-descendentes. 93% da grade, por exemplo, das televisões brasileiras tratam da cultura euro-descendente. Porque isso foi apresentado para o Brasil como a verdadeira cultura. O resto passa a ser o resto. A pedido dos artistas negros foi criado o primeiro prêmio nacional de expressões culturais afro-brasileiras. Na noite desta terça-feira, foram entregues os prêmios aos vencedores. 1 milhão e 100 mil reais para projetos na área de artes visuais, dança e teatro. As diretrizes da Petrobras é incentivar a cultura. Não importa se é A, B ou C, é procurar incentivar a cultura no nosso país. A gente espera, evidentemente, que os artistas que ganharam esse prêmio não se sintam apenas privilegiados com o ganho desse prêmio, mas que possam fazer desse prêmio um instrumento também para a promoção da igualdade no Brasil. A fotógrafa Denise foi uma das ganhadoras. Como pesquisa para a tese de doutorado, fotografou cenas de rituais do candomblé. As fotos iriam para uma gaveta por falta de patrocínio. Agora serão parte de uma exposição que prevê também atividades educativas. Acho que essa questão da cultura afro-brasileira, ela precisa ser trabalhada nas escolas. Tem legislação para isso. A gente tem uma legislação que hoje pede isso, que a cultura brasileira, que a história da África, essa história negra, ela seja apontada nas escolas. E eu acho que eu peço com o meu trabalho, com a minha ideia, com a minha criação, para me proporcionar essa conversa, essa entrada em outros circuitos, que não só o artístico.